Moradores de quatro bairros da área rural de Boituva se reuniram para protestar a falta de uma ponte. Esse protesto foi bem diferente. Dá só uma olhada. E o primeiro pedaço vai para... Isso aqui é para o prefeito. Primeiro pedaço para ele, para ele vir ver a ponte e comer o pedaço de bolo, porque nunca mais ele apareceu aqui. O que parece ser uma celebração, na verdade, é um protesto. De acordo com os moradores, aqui tinha uma ponte de concreto, onde passavam dois veículos ao mesmo tempo. Mas, por causa de uma forte chuva em outubro do ano passado, a estrutura foi levada pela força da água. O pessoal deu um jeitinho. Colocou toneladas de terra e entulho para fazer uma passagem temporária. O que era provisório, pelo jeito, ficou definitivo. O Manuel disse que cobrou a prefeitura várias vezes e nada de resposta. A prefeitura nada fez. Nem chegou, nem a vir aqui, pelo menos nem para sinalizar. E a gente tem protocolado tudo lá, pedimos para vir, para dar uma ajeitada, para poder estar passando, porque é o único acesso que tem mais perto para a gente ir para a cidade de Boituba. Um ano sem dar um respaldo, sem ajudar aqui a comunidade. A ponte fica na estrada municipal Antônio Walter Sobrinho, que liga a cidade à Sorocaba. Ela é o principal acesso de quatro bairros rurais para o centro de Boituba. Até tem rotas alternativas, só que o caminho é duas vezes maior. Você tem que fazer uma trajetória de ir por Iperó, cortando o caminho, que é mais longe, ou indo pela Castelo, que é o dobro do caminho. E o fluxo de veículos por aqui é intenso, principalmente de Treminhões, que chegou a transportar 60 toneladas de cana-de-açúcar. Sem falar dos ônibus escolares, que também usam a mesma rota, além dos carros. É difícil, porque tem a sensação de que parece que vai desabar tudo. É perigoso levar embora junto. Se há alguém que não conhece aqui, isso vai, pode cair aí dentro. É de dar medo mesmo. Nessa foto dá para ver que um caminhão baú caiu no barranco. Já neste outro registro, o motorista de um trator perdeu o controle e também caiu. Ninguém ficou ferido. Marli mora ao lado do perigo. Disse que em dias de chuva a situação é ainda pior. Aí fica o lodo por cima da ponte, a água não tem ponto de sair. E já várias vezes de cair condição aqui à noite, meu pai tem que vir tirar. Está um perigo para nós essa ponte, a gente está precisando muito. A-Chi! É um protesto bem morado, mas a coisa é séria mesmo, né? Bom, a gente entrou em contato com a prefeitura de Boituva, que não respondeu as nossas perguntas sobre o caso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.